Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, eu estou na minha cozinha, né? Aquele dia já é meu cabelo, para não cair cabelo na nossa panela, enfim. Vou estar, gente, dando uma limpadinha aqui na louça, lavando a louça, na verdade, vou limpar o fogão. Vou mostrar, sabe? Só o básico mesmo, né? Uma coisa que a gente faz diariamente. Vou virar a câmera para vocês acompanharem. Então, gente, aqui minha cozinha, né? Minha pia, vocês estão vendo aqui. Essa vasilha aqui está limpa, essa tigelinha está limpa, está aqui em cima, não sei nem porquê. E aqui, o restante está tudo sujo, né? Aqui tem uma bandeja, gente, que eu coloco copos. Esse pote aqui, eu gosto de colocar os talheres. Vou lavando e colocando dentro. E assim, está assim minha pia. E agora vou mostrar meu fogão. Meu fogão está bem sujo, não imudo mesmo. Se vocês olharem aí, ó. Cheio de óleo, está vendo? Está bem sujão mesmo. Sujão, não é sujinho não. Sujão. Eu vou estar limpando ele agora. Ele, né? E a louça ali. E vou estar... Vocês vão ficar aí acompanhando. E aí 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 Tchau, tchau. 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 no vídeo aí que eu mostrei as panelas. Vou tá mostrando como ficou também, que eu dei um brilho nelas. Olha, gente, as minhas panelas, né? Só dei brilho nessas, vou tá dando até imagem das minhas panelas. Estão precisando dar um brilho, ó. Já secou, né? Olha pra isso. E essa frigideira que tava horrorosa. Olha o brilho. Olha, gente. Ó, tem umas marquinhas aqui, mas é normal, né? Fritura. Fritura, é... Ó, aqui também não saiu, né? Mas você vê o brilho aqui, ó. Estou me vendo, parece um espelho. Já sequei elas. Essa outra também, ó. Chega, ui, chega dói nos olhos. E aqui é minha cuscuzera. Eu gosto muito dessa cuscuzera, gente. Olha como ela é. Dá pra cozinhar verdura a vapor também, né? Eu gosto de cozinhar. Vai ficar assim minhas panelas. Aqui é meu fogão. Já está em uso. Também, gente, deu um brilho nessa panela aqui. Não gravei, né? Essa panela de pressão tava bem feinha. Ó, como ela já está brilhando, né? Limpei meu fogão todinho, né? E já tá tudo ok. Já é a noite. Pra vocês terem uma ideia. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri